Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o HAD, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de algumas retrospectivas relacionadas ao The Ring, como ele sendo o jogo mais abandonado do ano, entretanto o jogo mais jogado, além dos prêmios que ele está ganhando. Eu acho que esse vídeo ficaria melhor se eu lançasse ele ontem, no dia 31, porque é uma retrospectiva aí em relação a algumas coisas, alguns dados de jogos de 2022, mas muita gente sai, muita gente vai curtir e talvez não conseguiria ver o vídeo. E no dia 1, geralmente a galera dá uma descansada, eu pelo menos fico em casa fazendo nada, assistindo vídeos, então eu acho que seria melhor postar isso aqui no dia 1. Mas enfim, um bom ano novo a todos, que esse ano seja muito bom, e vamos falar aqui dos prêmios e de algumas estatísticas de The Ring bem interessante de 2022. Vem comigo pra este vídeo. Então, né, o site HowLongToBeat é um site que ele traqueia ali jogos, jogadores, né, eles mostram mais ou menos, as pessoas postam ali mais ou menos quanto tempo que elas levaram pra zerar um jogo específico, eu acredito que muita gente já acessou esse site justamente pra ver quanto tempo dura mais ou menos aproximado a gameplay de um jogo, pra ver se o jogo é muito longo ou não. Mas o HowLongToBeat, ele dá ali alguns dados também interessantes de outras coisas que não seria só o tempo de zerar, né, e aqui a gente consegue ver algumas coisas que refletem o The Ring em si, tá, como ele foi o jogo ali mais zerado, por exemplo. O God of the Ragnarok, ele ganhou ali a categoria de jogo mais jogado, beleza? Ele teve 705 pessoas ali do site jogadas contra 677 de The Ring, que ficou em terceiro, atrás até do Scarlet e Violet. Entretanto, né, na categoria de jogos mais zerados, o The Ring, ele bate o pódio ali com 6 mil pessoas, né, que zeraram o game, que foram ranqueados ali com base em troféus, tá? Em segundo lugar, o Stray, depois o Pokémon Arceus, e em quarto lugar, o God of the Ragnarok, seguido do Forbidden West. Um fato interessante da gente ver aqui, é que por mais, né, que o God of the Ragnarok ficasse lá embaixo, ele lançou muito à frente do The Ring, e só que ainda assim o The Ring, ele teve um número muito grande de pessoas que zerou, porque o Pokémon Legend Arceus, ele lançou antes do The Ring, e olha quantas pessoas zeraram o The Ring que lançou depois, então ainda assim, há um número muito expressivo de pessoas que zeraram o The Ring, ele foi o jogo mais zerado. Mas, como eu falei aqui no título deste vídeo, o The Ring foi também o jogo mais abandonado, o jogo que as pessoas mais deixaram de jogar. E isso é curioso de se ver. Talvez não tão curioso, né? O jogo ali, né, os top 5 jogos mais abandonados, primeiro Forbidden West, depois o Tonic, que é um jogo muito legal, eu achei até esquisito, ele tá aqui, pode ter problema de ritmo, Pokémon Arceus, Vampire Survivors, eu não joguei o Scorn, desses todos ali, o único que eu não joguei foi Vampire Survivors, tá? E o Scorn eu entendo o porquê que ele foi o jogo mais abandonado, e eu quase entro nessa estatística aí, porque chega um momento do jogo que a gente depende mais do combate, ele fica extremamente massivo e ruim, o combate dele é horroroso, eu quase abandonei o jogo por causa do combate, tá? O Pokémon Arceus, Arceus, né, eu também acho que entendo um pouco, porque ele vai ficando muito repetitivozão, assim, né, você vai andando, você não tem muito objetivo gigante, você fica só capturando Pokémons, o Tonic, não sei muito bem o porquê, e o Other Ring eu até entendo por dois fatores, que o jogo ganha até, como um dos jogos mais abandonados, que as pessoas mais deixaram de jogar. O primeiro fator, pra mim, tá atrelado à dificuldade do jogo, muita gente vai, tenta jogar, porque o Other Ring, ele foi a porta de entrada da Souls pra muita gente, muita gente foi tentar ainda, muita gente tentou e conseguiu, terminou, conheceu o Other Ring, e começou até a conhecer os outros jogos Souls, muita gente falou, pô, vou dar uma chance pro Souls depois de tanto sucesso, e ainda assim não conseguiu, né, muito pelo que isso da dificuldade, achou que não era pra ela e tal, isso é perfeitamente normal, né, o jogo, a gente entende que um jogo mais difícil, realmente nem é todo tipo de jogador que vai querer terminar aquilo, ou que vai superar os desafios, e tá de boa. Outro grande motivo, eu acredito que seja o tamanho do jogo, eu vi muita gente reclamar, eu não achei isso, eu, é porque eu sou muito fã, então pode ser que isso me afeta, mas eu vi muita gente falar, que a partir das montanhas do gigante, o jogo, ele começa a dar uma arrastada, ele fica um pouco mais arrastado, mais demorado, até a montanha do gigante inteira, ainda, aí você tem a área ali de Farangazula, que eu acho uma área bem cansativa, tá, e depois a gente volta, e zera o jogo, em ladle, né, então, eu acredito que esse possa ser um segundo motivo, muita gente acaba abandonando um pouco nessa reta final, que ele dá mais uma arrastada, né, eu não acho que a área do gigante esteja arrastada, eu acho que Farangazula é um pouco cansativa, e isso possa ter limitado alguns jogadores de zerar o jogo, mas são dados interessantes demais, a gente vê e analisar, e só, né, pra gente falar aqui, os jogos mais odiados, em primeiro lugar, aí ficou o Diablo Immortal, né, que foi o menos avaliado do site, foi o Diablo Immortal, e o jogo mais longo, as pessoas mais jogaram, ali, né, em questão de durabilidade, foi o Other Ring também, achei curioso, visto que o Xenoblade Chronicles 3 é um, é um JRPG gigantérrimo, o Other Ring ganhou umas oito horinhas a mais, e se for ver pelo fator de replay, de pessoas que rejogam, eu acredito que ele realmente dura mais, mas aqui acho que você está analisando apenas, ali, uma questão de horas, beleza? Então, essas aqui são as estatísticas ali, a gente consegue ver que o Other Ring, sim, foi o jogo mais terminado deste ano, né, muita gente terminou, o que foi bem legal, o que mostra que o jogo, realmente, ficou um pouco mais acessível, sem tirar a sua dificuldade, mantendo aquela linha que o Miyazaki faz nos seus jogos, mas também, ainda teve aquela galera que tentou dar uma chance, e no jogo não era para ela, e muita gente tentou dar uma chance, visto o sucesso do jogo, e acabou deixando para lá. Então, essas aí as estatísticas de Other Ring, muito legal. E para a gente finalizar, né, para fechar o ano de Other Ring, com chave de ouro, né, o jogo foi o jogo mais premiado de 2022, e até com uma ótima folga, né, a gente tem ali os sites que traqueiam, e veem os prêmios baseados em várias premiações, né, vocês sabem que a gente não tem só o The Game Awards, a gente tem diversas premiações de jogos, e o Other Ring ficou em primeiro lugar, com 269 premiações de jogo do ano, contra o segundo lugar, que foi o God of War Ragnarok, com 55. Então, o Other Ring ficou muito na frente, do God of War Ragnarok, este ano, em questão de premiações, o que foi muito interessante de se ver, né, visto que, o God of War Ragnarok, era um competidor, absurdo contra o Other Ring, cara, e a gente ainda tinha as dúvidas de que ele ia ganhar, no caso do The Game Awards, porque, era, era um jogo muito, é um jogo muito, absurdo, o God of War Ragnarok, óbvio que ele não é, a novidade que ele foi em 2018, mas ainda assim, ele é, um jogo, extremamente absurdo, tá, e, né, dos últimos 4 anos, ali, pelo menos, o Other Ring, só perde, pro The Last of Us Parte 2, em questão de prêmios, e não ficou tão longe assim não, o The Last of Us Parte 2, ele ganhou no total de 322 prêmios, contra 269, 270, né, de Other Ring, então, o The Last of Us, assim, ainda, acho que ele é o rei na questão, do, das últimas premiações aí, em questão de, de ganhos, de prêmios, então, eu não sei se ainda vai ter um jogo que vai superá-lo, né, é muito interessante o que o The Last of Us fez, mesmo a The Ring ganhando muito prêmio, né, superou Death Stranding, superou outros jogos, ele ainda não conseguiu bater o The Last of Us Parte 2, eu vi gente comentar o fato de que, ah, não teve tantos concorrentes e tal, o The Last of Us Parte 2 concorreu com jogos como o Hades, que é, cara, um dos melhores índies já feitos, é um jogo de peso, tá, e com Ghost of Tsushima, eu acredito, talvez, que a gente teria menos prêmios se o Cyberpunk fosse o que ele prometeu, e ele não concorreu, a altura com o The Last of Us Parte 2, porque o Cyberpunk foi um fiasco, né, e, já o Elder Ring, ele concorreu com o War of War, que era um título de peso, mas, o resto não era tão pesado assim, então, eu acho que, os competidores, The Last of Us Parte 2, e o The Elder Ring, eles foram um pouco parecidos, talvez, né, não sei, não sei, né, mas, enfim, são dois jogos muito premiados, e absurdo demais, enfim, meus queridos, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, eu fico por aqui, um grande beijante abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau, e tchau,